Como é que a súplica pode ser considerada adoração? O versículo aponta para isso, disse Allah, e o Senhor de vocês disse, Supliquem a mim que eu os atenderei. Certamente aqueles que desdenherem da minha adoração entrarão no inferno humilhados. A palavra minha adoração evidência que a súplica é uma adoração. A prova que o medo é uma adoração é a palavra de Allah, onde ele diz, Porém não tenham medo deles e tenham medo apenas de mim. Se vocês forem erentes ao Corão 3, 1, 7, 5, 1. A prova que a esperança é uma adoração é a palavra de Allah, onde ele diz, E quem tiver esperança no encontro de seu Senhor, que faça as boas ações e que não associe nada nem ninguém na adoração a ele. Ao Corão 1, 1, 8, 1, 1, 0, 2. O medo 1, o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. E Allah, Jalla Jalala, nos proibiu de temermos os santanás e seus aliados a ele. E ele, Jalla Jalala, ordenou que teméssemos a pena a ele, Jalla Jalala. O medo divide-se em três. O medo como forma de adoração e agradecimento e o medo interior e o medo dos apuradores quanto ao adorado. E este medo abrange a humilhação, a submissão e o agradecimento do adorado. E este tipo de medo deve ser direcionado apenas a Allah, Jalla Jalala. E o direcionamento para outro que não seja ele é considerado idolatria maior. O medo natural. Como, por exemplo, a pessoa ter medo de fogo do inimigo de algum animal selvagem. E este tipo de medo é excito e isso é permitido. O medo proibido. Perder a esperança na misericórdia de Allah, Jalla Jalala, e obedecer a uma criatura daquilo que desagra a Allah. E isso é proibido. 2. Esperança. Deseiro de que uma coisa próxima ou imaginada próxima de acontecer se realize. E a esperança que engloba a humilhação e a submissão não pode ser direcionada a não ser a Allah, Jalla Jalala. Direcionar essa esperança para outro que não seja a Allah, Jalla Jalala. E direcionar essa esperança para outro que não seja a Allah, Jalla Jalala. É considerado idolatria maior. E não é uma esperança louvável a não ter que a pessoa faça as ações que agradam a Allah, Jalla Jalala. Com esperança na recompensa ou se arrependa ou se arrependa das más ações com esperança na aceitado do arrependimento. Arrependimento, esperança sem ação é fantástica. Desejo falso.